Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está assistindo esse vídeo agora. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram aqui no meu canal. Pessoal, beijão no coração de cada um de vocês, tá? Pessoal, eu deixei um vídeo aí desse tapetinho aqui pra fazer o acabamento. É muito complicado. Um tapete redondo é muito difícil pra fazer o acabamento, tá? Então, eu estudei uma maneira mais fácil de fazer o acabamento, tá vendo aí? Esse daqui, eu dei as preguinhas nele, mas na hora de fazer ele aqui pra dentro, ele fica assim, ó, tá? E se você usar, dependendo do tecido, se você for usar um tecido de oxiforida, é pior ainda, porque o tecido de oxiforida, ele é... Ele fica escorregando, né? Então, aqui eu usei o gorgurinho, tá? Então, como o gorgurinho é um tecido firme, né? Então, deu pra fazer, mas não fica aquele acabamento bonito, tá? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês uma forma que eu resolvi fazer pra facilitar aí pra você que tem dificuldade de fazer num tapete bem redondo. E nesse tapete aqui, ó, que tem essa curvinha aqui, tá? Esse daqui, ó, é um tapetinho que eu tô fazendo com sobra de retalho, tá bom, pessoal? Olha só que tapetinho mais lindo, maravilhoso, show de bola, tá? Então, eu fiz ele, depois tem que tirar a linha de todos, tá? Eu tô fazendo e deixando ali, depois eu vou tirar a linha. Eu vou fazer o acabamento dele de um jeitinho aqui, que eu estudei, um jeitinho assim, pra facilitar, sabe? Porque não tá sendo fácil fazer o acabamento do tapete redondão ali, tá? É maravilhoso, lindo, maravilhoso, eu quero fazer bastante, mas aí eu tenho que estudar uma forma aí mais fácil de fazer o acabamento, tá? A não ser se você usar o viés, tá? Mas aqui na minha cidade o viés não tá barato, então, vamos fazer de tecido mesmo. E eu vou usar aqui um tecido de oxifor, tá? Aqui na largura de seis centímetros, tá? Então, eu vou fazer e vou mostrar pra vocês aí. E se você gostar, se você achar que é fácil, ou se você tiver uma maneira mais fácil e prática aí de fazer, deixa aí nos comentários, tá? O jeitinho que você faz, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o meu tecido de oxifor, eu já emendei ele aqui, tá? Porque eu vou precisar dele bem grande. Aqui nessa parte de cima, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma barrinha, pessoal, tá? Pode ser uma barrinha bem fininha, do comecinho até o final. Você não precisa dobrar, tá? Você faz a barrinha fininha pra dentro. Eu já terminei de fazer. Agora, eu vou pegar aqui, ó, o meu tapete aí, pessoal, lindo, maravilhoso, de viver. Olha só que lindeza. Eu vou virar ele, vou pegar aqui o direito dele, vou colocar pra baixo. Eu vou começar daqui, tá? Sempre tomando cuidado pra não costurar aqui os biquinhos, tá? Então, aqui nessa parte aqui, eu vou dobrar ela. Vou colocar ela aqui. Esse tapete aqui, ele é redondinho, né? Então, ele é mais fácil de fazer por causa das curvas dele aqui, tá? Agora, depois, eu vou fazer um todo redondão aí, pra vocês verem, tá? Se vai ser bem mais melhor. Eu vou pegar e vou fazer a costurinha. Essa parte aqui... Ao carro de som, meu povo! Então, meus amores e minhas amoras, continuando. Esse tapetinho redondinho, ele é mais fácil, porque a curvinha dele só vem aqui, tá vendo? Nesse cantinho aqui, ó. É a mesma coisa de fazer o acabamento do tapete. Chegou aqui, ó, eu vou pegar, vou fazer a preguinha, tá? Faço outra preguinha. E desse outro lado aqui também, eu faço outra preguinha. Daqui, da agora em diante, passou das três preguinhas aqui, aí vai ser mais fácil, porque é reto, tá? Esse acabamento, ele é um pouquinho complicado, porque na hora de virar, pra fazer o acabamento final, sempre fica engiadinho, não fica aquela coisinha retinha, lisinha, né? Tchau, 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 tchau. Então, já terminei aqui de costurar, agora eu vou virar ele aqui, aqui eu vou ajeitando e costurando, tá? Aqui, ó, na hora de virar, pra fazer o acabamento, eu vou jogar ele aqui em cima, e não vou precisar de dobrar pra dentro. A dificuldade fica aqui, principalmente no redondo, que é grande, né? Que você tem que fazer várias pregas. Então, da mesma forma que eu estou fazendo isso aqui, você pode fazer no redondo. Agora, eu vou vir aqui, ó, vou costurar. Com paciência, tá, pessoal? Ajeitando e costurando. Chegando aqui aonde tem as freguinhas, eu vou ajeitar. Se aqui ficar muito grosso, você vem e tira um pouquinho pra facilitar na hora de você jogar esse tecido pra cima. Se por acaso acontecer, tá? Você vem, corta aqui um pouquinho do excesso, deixa bem na beiradinha, tá? Eu vou pegar aqui, ó, vou ajeitar. Eu vou ajeitando as pregas, ó. A costura tem que bater certinho aqui com as pregas, tá? Ajeitei, eu venho e costuro. Chegou na outra prega, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou puxar pra ficar bem certinho. Pega aqui a prega. Ajeito ela. Ela tem que ficar batendo a costura aqui certinha, tá? Na curvinha. Pronto. Aqui eu já fiz, agora falta só mais uma. Nossa, essa hora passa carro, pessoal. É meio-dia agora, horário de almoço, sabe? É um barulhão de carro. Agora aqui, ó, eu vou ajeitar ela também. Dá uma beliscadinha nela pra baixo. E aí, eu venho e costuro, ó. Tá pegando aqui no meu celular. Pera aí. Se o meu tecido fosse um tecido branco, vermelho, um tecido mais clarinho, dava pra vocês ver certinho aí como é que vai ficar. Mas faz aí, pessoal, e me fala aí, deixa aí nos comentários o quanto vai ser fácil fazer um tapete grande, redondo, tá? Sem dificuldade nenhuma pra poder ficar quebrando a cabeça na hora de fazer essas preguinhas aqui, na hora de colocar ela pra dentro. É uma dificuldade. Chegou aqui, ó, você vem, dá uma beliscadinha na preguinha aqui, ó, pra baixo, tá? Ajeitando ela certinho aqui com a costura de cima. Ajeitou, você vem e costura, ó. Aqui na outra preguinha, a mesma coisa, ó. Eu venho e ajeito ela. Nossa, aquele tapete grandão que eu fiz ali, foi difícil pra fazer o acabamento. Nossa, mas como foi difícil, viu? Aí, pessoal, o que que aconteceu? Eu tava assistindo o meu próprio vídeo, foi aí que me veio na cabeça de fazer o acabamento. Ó, ó. Pessoal empinando, ó. Vem na minha cabeça de fazer um acabamento já com a barrinha prontinha. Que é só você virar ele aqui, ó. E você vem e faz. Maravilhoso. Não tem muita dificuldade na hora de dobrar aqui a curvinha dele. Nossa, facilita muito, tá? Faz aí, deixa aí nos comentários o que que vocês acharam, tá? Porque não é fácil fazer esse acabamento. Agora sim que dá aí pra mim trabalhar fazendo os meus tapetes redondos. Os meus tapetes redondos eu adoro fazer. Mas quando chega a hora de fazer o acabamento, aí ele fica engenhadinho. Não fica aquela coisinha bonita. Fica aqui aquelas dobrinhas, sabe? Não fica legal, tá? Então, esse vai ser o vídeo de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado. Faz aí que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Deixa aí nos comentários pra mim. Muito obrigada pela paciência. E até o próximo vídeo. Beijo, pessoal. Fiquem com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.